O antefamoso da capital está passando aperto e tem loja tradicional fechando as portas. A tradição da loja de enxovais, que durou quase quatro décadas e ficou famosa por causa dessa propaganda, em pouco tempo ficará na memória. As duas unidades que ficam em Belo Horizonte serão fechadas, assim que todo o estoque for vendido. Fechou durante cinco meses, então perdeu-se esse capital de giro todinho. Para eu recapitalizar a empresa com dinheiro novo, de dinheiro que eu já tirei e a série de fatores pessoais, eu prefiro encerrar a empresa. Segundo Eduardo, os clientes ficaram chateados com a decisão. Ah, não tem a loja, como é que eu vou fazer, como é que eu vou comprar, como é que eu vou visitar, como é que eu vou conversar com os amigos. Então, até ex-funcionários também estão ligando, os funcionários que já trabalham conosco há 20, 30 anos atrás, ligando, comentando que está fechando. Outro tradicional comércio aqui da capital, que está passando por uma situação bem complicada, é este restaurante aqui no bairro Santa Tereza. O forte dele eram as refeições na madrugada. Com a quarentena, o faturamento caiu 80%. Agora, eles estão trabalhando só com o delivery. Os sócios estão fazendo o que podem para manter as portas abertas. Cortamos um pouco de compras, estoque, demos um pouco de diminuída no cardápio também, e a gente, como sócios, também, nós vamos revezando. Carlos é a terceira geração da família a comandar o restaurante, que foi inaugurado na década de 1960. E não quer ter que encerrar de vez as atividades do restaurante, que faz parte da história de Belo Horizonte. Saber que, igual era antes, a gente sabe que não vai acontecer, né? Mas, pelo menos, que o nosso prefeito aí abra o comércio, pelo menos, para a gente tentar faturar mais um pouquinho, né? Pelo menos, para ter um fôlego extra, né? E entrou em vigor hoje um novo decreto em Betim, na região metropolitana. O comércio não essencial...